boa tarde boa tarde seja bem-vindo mais um vídeo do nosso canal mr guincho vlog estamos aqui para pegar aquela empilhadeira ali para colocar para a carapina e é chefe boa tarde beleza deu um problema nela e vamos levar para fazer a manutenção agora está funcionando chefe diga falou para levar a empilhadeira quem pediu foi até o romário levar o que se couber aqui não vejo problema nenhum sim vou descer a prancha a gente já coloca para cima ela vem volta direto a empilhadeira né é né é né o cara fala que é bom o jeito que ela saiu da minha cabeça ela voltou pior ah é tá doido vamos ver se resolve dessa vez agora né uma roda só travada sim se você pega alguma coisa travaventa o carro não é bomba não está jogando óleo na vai sempre trocar aham ficou ficou lá o tempo todo vai falar que é bom você sabe trocar ainda aqui vai lá funcionar lá para a gente um minuto que eu já te respondo tá meu bem eu estou numa delegacia aqui fazendo um B.O. eu já te respondo tá bom positivo to na guarda aqui Funciona ela aí pra gente Vai Faz assim com a torre Fazendo um favor Ela tá fraca, né? Muito peso a empilhadeira, tá? Força muito a tomada de força Isso aqui pesa 4 toneladas Pra quem não sabe, Ed 4 toneladas a 5 toneladas A média de peso dela Então é uma máquina muito pesada Se vocês olharem aí Amassada aí a prancha Devera levar a empilhadeira, entendeu? Um pouquinho pra lá, chefe Aí, até morreu Já um pouquinho pra lá, por favor Vai passar rente aqui, ó Sim, sim O gás deve ter acabado, não? Tá fechado, né? É, eu imaginei isso também Positivo Só deixar aí desligar Ver qual é o negócio do cano aí Que ela quer transportar Tá bom aí Peso demais, gente Sim Aham O operador que tá reclamando Que a máquina tá ruim Tinha levado pra oficina O pessoal não resolveu Então fica aquele impasse, né? Já tinham tirado ela da oficina Pra deixar com eles aqui A máquina não ficou muito tempo, ó Podemos ver que tá até um vazamento de óleo aí, ó O pessoal não resolveu 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 Coloco duas cintas ali abraçando a máquina Eu acho melhor que botar aqui no pneu No pneu eu não me sinto seguro não Aqui onde eu me sinto ela é mais segura Lembrando que essa cinta aqui é de 5 toneladas Não é de 3 Ela é mais grossa, então quer dizer Mais resistente Máquina amarrada Agora é só acelerar Vamos ver com o pessoal ali né Falaram que ia transportar uns canos aí Vamos ver qual é a situação E aí Toninho beleza? É esse cano aí? Então bora Isso mesmo? Vamos embora Vamos ver com o pessoal ali né Vamos ver com o pessoal ali né A bomba verde é a bomba verde e a outra Hum acho que vamos botar esse lado do outro lado Oi? E você vai ficar sem empilhadeira né? E você vai ficar sem empilhadeira né? Apesar Sinistra hein? Deixa eu lá pra adiantar o lado então Valeu, um abraço Isso aí o cliente satisfeito Porque a máquina ficou lá E não conseguiu resolver o problema Vamos levar outra vez E aí a gente volta pra oficina né? Parece que tá na garantia E aí vamos fazer isso É isso aí galera Fiz mais o transporte pra Fiz mais um vídeo pra mostrar Como é que coloca a empilhadeira em cima do guincho E tudo mais E quero agradecer a galera aí que Estão vendo os vídeos Estão compartilhando Estão deixando seu like Se inscrevendo no canal Muito obrigado por tudo aí Tá galera? E aqui eu vou encerrar mais um vídeo nosso E até o próximo vídeo Beleza galera? Falou galera Um abraço Fui